LIDER GHOST Relatos de tumulto na capital boliviana chegam a nós. Possível escândalo político envolvendo a contratação de uma organização militar privada. O grupo conhecido como Los Extranjeros está sendo investigado por múltiplas violações da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Debido aos últimos eventos, o presidente de Bolívia pide à população que guarde a calma. A demanda por eleições diretas para acabar com a corrupção no governo, uma chance de liberdade, um novo amanhecer para este estado assolado pelo narcotráfico. Mas rumores do envolvimento do exército norte-americano na libertação da Bolívia seguem sem confirmação. Até o momento. Legenda por Sônia Ruberti 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 Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.